Fala galera, pra mais o vídeo de hoje desse joguinho aqui chama Brawl Stars Então a gente tá aqui para... Tô numa dificuldade pra passar essa daqui né Pra passar essa daqui, olha, não tô muito conseguindo aqui jogar muito né Olha, eu gosto de jogar com ela aqui ó Que chama... Pá... Pera aí Chele, é chele Então vamos ir pra partida aqui né Então vamos Olha aqui, se vocês... Gente, deixa o like, se inscreve no canal Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque Eu quero que vocês deixem like, muito, muito like Pra me ajudar um pouco aí né Se vocês me deixarem muito like, inscrever no canal Vocês podem me adicionar aí Chama Gabriel, beleza? Gabriel I'm Brawl Stars Se vocês quiserem adicionar eu Ou jogar comigo Aí vocês adicionam eu aí Então, nossa véi Não gosto desse coach Não gosto Coach fica muito brigando aqui Olha lá, olha lá Aproveitar que ele tá... Ai meu Deus do céu Aproveitar que ele já tá aqui ó Já vou dar uma fuga aqui Opa, eu acho que tem algum cara aqui hein Não, tem não Ai mano, mago Não quero morrer Ah, não dava Mago hein Que mago É chato esse mago Quase pra abrir esse baú aqui né Falta mais um pouco aqui pra... Pra mim abrir esse baú Ah galera, pra falar pra vocês Tá postando vídeo aí Tá postando foto aí no Instagram Ou se eles quiserem me seguir Aí tem foto nova Que eu postei Eita, tem bastante caixa aqui hein Três caixas Matei ela aqui né Gritou Uhul Opa Ele tá treinando soco aqui hein Ou treinando tiro aqui Se ele quiser vai levar meu especial Essa menina aqui vai levar meu especial Ela vai morrer Vai morrer Iupi Iupi Matar o coiso aqui né Nossa, oito coisinhas aqui né Ai, ai Não, quero morrer não Ai não Nossa Consegui matar não Dei quatro troféu aqui Opa Opa Vou abrir esse baú aqui né Abriu esse baú Vamos ver o que que vai vir Um tico 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 Galera Vamos jogar o roubo Eu vou tá colocando aqui O coach Pra me jogar no Roubo né Porque no roubo O coach É bom Ah, o time deles tá mais bom do que o nosso Não deixa ele selar aqui não Sabia que tinha alguém ali Já é Não sai daqui É o primo Sai daqui É o primo Sai daqui Sai daqui Não deixa o primo Encostar nesse cofre Nossa, eu tô meio gripado gente Ai, vai morrer aqui Ai, vai morrer aqui Olha um coach aqui Olha um coach aqui Olha o especial dele Não Aqui coach Olha oi, vai morrer aqui Olha oi, vai morrer aqui Olha oi Olha oi, vai morrer aqui 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 no roubo né Eu ganhei seis troféus Tô quase pra abrir uma caixona aqui Bora ver oi, vai morrer aqui no roubo né Olha oi, vai morrer aqui no roubo né Agora eu vou ir com a Shelly Eu decidi colocar em outro Gente, eu vou colocar um plano aqui Não gente, aqui ó Gente, você tá doida Esse é o meu poder especial Pra vocês Alarmam Ai gente, eu morri aqui Não gente Tem um monte vindo pra cá Gente Nossa gente Não encostaram Não encostaram Opa Sai daqui Gente, eu morri bem ali Eu tô atacando muito o cofre deles Gente, renasce aí Olha esse bobo safado aqui Ai Que bobo chato Eles não encostaram Ah, encostaram um pouco Gente, eu fiquei com pouca vida E o controle Me protege Gente Gente, nós vai ganhar Gente, eu vou ganhar Ganhamos Quer ver que eu dei a melhor? Ah Como assim? Ah, eu dei a melhor Ah, eu acho Vamo-nos Vamo-nos Tô morando Olha, nosso time tá um pouco bom Eu só não gostei Dessa menina Ai, tem um Elpino também Aquela hora Os dois coaches nem tinham me visto Vamo-nos Vamo-nos Sai daqui, coach Sai daqui Sai daqui Ai, velho Isso, ataca Ai, gente Eu ia usar meu especial Bem ali E agora eu vou usar Vou usar Vou usar Primo Nossa, só sete Se alguém ir lá Três Dois Aê Ganhamos Eu só tô ganhando aqui Dei a melhor Dei a melhor Grimpado Grimpado Pessoal O vídeo vai ficando por aqui E falou Tchau 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 Tchau